Olá, boa tarde para você. O governo agora já está no ar. O presidente Jair Bolsonaro participou agora à tarde da cerimônia de assinatura de uma medida provisória que aumenta a remuneração da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Quem está no Palácio do Planalto tem mais informações ao vivo, é a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, boa tarde. Olá, Roberto. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, a medida provisória prevê a recomposição salarial das forças de segurança do Distrito Federal, que incluem a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e também a Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro já havia sancionado uma lei garantindo a previsão orçamentária para essa recomposição salarial dos policiais. E o impacto previsto orçamentário é de 505 milhões de reais ao ano. Agora, a MP, que garante então a regularização desse aumento salarial, ela segue para o Congresso Nacional para ser analisada lá no Congresso. Essa medida provisória atinge também os ex-territórios federais de Amapá, Roraima e Rondônia, ou seja, as forças policiais desses três ex-territórios também vão receber o aumento. O vice-governador do Distrito Federal, Paco Brito, ele concedeu uma entrevista após a assinatura da medida provisória e explicou como é que vai funcionar esse aumento. Vamos ouvi-lo. A equiparação, em média, vai ser de 8%, porque foi dada uma equiparação de um percentual maior em cima de uma gratificação já existente. Então, a média é de 8%. Facilidade na hora de buscar os direitos. A plataforma já conhecida consumidor.gov.br ganhou agora uma versão atualizada para acesso via celular. As demandas aumentaram nesse período de isolamento social. A plataforma consumidor.gov.br foi repaginada e acaba de disponibilizar ao consumidor, na palma da mão, uma nova versão para celular. O aplicativo pode ser baixado de graça nas lojas virtuais e tem o mesmo conteúdo já disponível na plataforma online. Essa versão está muito mais ágil, funcional e bem mais intuitiva para o usuário. O aplicativo facilitou e muito a vida do Márcio. Hoje, com o aplicativo consumidor.gov, eu faço reclamação e o fornecedor me procura para resolver o problema. Já são mais de 2 milhões e meio de reclamações registradas. Mais de 2 milhões de usuários cadastrados, além de aproximadamente 800 empresas participantes. Significa a mesma agilidade e funcionalidade do site, mais fácil aos consumidores. Nós temos 80% de êxito avaliado pelos próprios consumidores, num prazo médio de 6 dias. Então, confira lá, consumidor.gov.br. Um sistema para você, consumidor. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto